Dadas as condições que a gente vê até agora, incluir esses ministros da base aliada, que são da direita, no governo não adiantou absolutamente nada. Não deu ao governo os votos que ele precisa no Congresso, a não ser para a reforma tributária, a não ser para as medidas econômicas, que em geral agradam o mercado financeiro, não incomodaram o mercado financeiro. Então, não sei nem se dá para a gente contar como uma grande vitória do governo, a parte que interessa da reforma tributária, até hoje não foi votada, que é mudar a maneira como a gente tributa, tributar mais de quem ganha muito e menos ou quase nada de quem não ganha absolutamente nada, ou seja, fazer uma distribuição de renda mais justa, mais adequada do que a gente tem hoje no Brasil. Vamos lembrar que os Estados Unidos passaram uma era de ouro quando taxavam muito dos ricos e pouquíssimo dos pobres. Fizeram aquela classe média gigantesca que foi sempre a mola da economia. Então, assim, até hoje a gente não mexeu nisso no Brasil, né? Então, se a gente vai conseguir mexer ou não, não sei, mas com esse Congresso que está aí, acho que vai ser difícil. Isso.